Música A operação ainda é de caráter educativo, entre as orientações, os cuidados com o estacionamento. As calçadas, que antes eram ocupadas por veículos, hoje já pertencem aos pedestres. A preocupação é com os estabelecimentos comerciais que oferecem estacionamento de forma precária. Além do choque de ordem, o Manaus Trans realiza, nos horários de pico, a operação Tranca Rua, nos principais cruzamentos da área. Nessa semana vai ser apenas a orientação, a educação retirada dos veículos, conversa com os condutores para retirar os veículos da calçada, estacionamento na esquina e estacionamento em regular. Para os motoristas, a ação melhorou o trânsito na área, principalmente nos horários de maior movimentação. Está melhorando bastante. Antigamente você chegava aqui, tinha um conflito do pessoal atravessar tudinho, mas ajudou muito. Somente esse horário. A tendência é cada um se conscientizar e fazer sua parte, né? A partir da próxima semana, os agentes começarão a agir de forma repressiva, aplicando multas e removendo os veículos que estiverem estacionados em locais irregulares. Próxima semana vai ser uma fiscalização mais intensa, vai ser atuações e guinchada, quem precisa ficar no estacionamento irregular. Música 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 Legenda Adriana Zanotto